Seja bem-vindo a mais uma edição do Destaque Rural Notícias que está começando a partir de agora. Vamos trazer as últimas notícias, informações, informações do dia do agronegócio, também da economia, previsão do tempo para o fim de semana, para sábado e domingo e também as cotações desta sexta-feira, 13 de julho de 2018. A partir de agora, então, está no ar o Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. E a gente começa trazendo as informações das questões internacionais ligadas ao agronegócio. Os preços de exportação da soja registraram queda no mês de junho nos principais exportadores mundiais da oleaginosa na comparação com os valores praticados no mês de maio. Essa informação é do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. De acordo com o órgão, o preço médio FOB de exportação da soja no Golfo do México, nos Estados Unidos, se situou em torno de US$365 a tonelada. Esse valor é um recuo de 11% de um mês para o outro. Segundo o Departamento, em Paranaguá, aqui no Brasil, o preço FOB da oleaginosa ficou próximo a US$386 a tonelada, uma queda de 5%. Na Argentina, o preço FOB ficou na média em torno de US$382 a tonelada, uma redução de 8%. E a consultoria INTL-FC Stone reduziu a expectativa de saldo global de açúcar no ciclo 2018-2019 para 7 milhões de toneladas. O primeiro cálculo do grupo, que foi divulgado no mês de maio, apontava 7,2 milhões de toneladas. Considerando então essa revisão, os estoques mundiais do adoçante devem terminar o mês de setembro de 2019 em 89,4 milhões de toneladas, o equivalente a 48% da demanda anual estimada. É o maior nível da relação estoques-uso da série histórica da consultoria, que iniciou em 2001-2002. Segundo a avaliação da INTL-FC Stone, a produção do Centro-Sul brasileiro para o ciclo global 2018-2019 deve totalizar 29,9 milhões de toneladas, ou 1,5% abaixo da temporada anterior. E o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai apoiar com 20,4 bilhões de reais os investimentos para o ano safra 2018-2019, valor que representa 50% do crédito direcionado para investimentos do setor. Adicionalmente, o BNDES vai disponibilizar 100 milhões de reais para financiamento de custeio. O Plano Agrícola e Pecuário 2018-2019, com recursos totais de 194,37 bilhões de reais, foi anunciado no dia 7 de junho. Esses recursos poderão ser acessados pelos agricultores a partir deste mês de julho, agora, até junho de 2019. No BNDES, programas agropecuários serão operados com taxas de 5,25% a 7,5% ao ano, dependendo da finalidade do financiamento. E o Banco também vai participar do Plano Safra da Agricultura Familiar 2018-2019, com 3,3 bilhões de reais. Os recursos são voltados para investimento e custeio. E a contratação de crédito rural por médios e grandes produtores na safra 2017-2018 alcançou 32,1 bilhões de reais. O número indica uma alta de 31% em relação ao montante solicitado na última safra, de acordo com as informações que foram divulgadas pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. A agropecuária empresarial teve disponibilizada para a safra 2017-2018 crédito oficial de R$ 188,4 bilhões, sendo que foram contratados por produtores e cooperativas cerca de 80% do total, R$ 149 bilhões. O montante representa um acréscimo de 13% em relação à safra anterior 2016-2017, quando foram aplicados no setor R$ 132 bilhões. Tiveram destaque também as contratações de programas como o PRONAMP, R$ 3,8 bilhões, Inovagro, R$ 1 bilhão, ABC, R$ 1,6 bilhão e PCA, R$ 1 bilhão. Para o financiamento do custeio agropecuário foram emprestados R$ 80,3 bilhões. Quanto ao custeio agrícola, culturas de soja e milho representaram 42% no caso da soja e 13% no caso do milho. Na pecuária, a bovinocultura contratou 79% dos recursos de custeio. Depois veio a avicultura e a suinocultura, ambas com 8%. Para a industrialização, a aplicação total foi de R$ 6,8 bilhões, concentrando 83% na região sul. Para a comercialização, outros R$ 29,8 bilhões foram emprestados, sobretudo nas regiões sul e também em região sudeste. E durante o debate realizado ontem, quinta-feira, dia 12, na sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, em CNA, em Brasília, representantes da Comissão Nacional de Política Agrícola da entidade abordaram alterações no Plano Agrícola e Pecuária 2018-2019. Foram apresentadas nove demandas. Uma delas pede a publicação de uma resolução no CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, para definir o teto para a taxa de juros pós-fixada do financiamento do crédito rural. O presidente da comissão, Pedro Loyola, explicou que na nova modalidade anunciada pelo governo, a taxa de juros pós-fixada foi definida como a soma do índice de preços ao consumidor amplo, no caso o IPCA, com o fator fixo de 0,33%, quando a taxa pré-fixada é 6% ao ano ou o fator fixo de 1,28% ao ano, quando a taxa pré-fixada é de 7% ao ano. E aí o presidente da comissão diz, nós estamos propondo um teto de até 9%, pois se a inflação subir demais, o produtor vai pagar no máximo 9% ao ano. Neste caso, evitaria problemas de renegociações que já tivemos no ano passado, disse num comunicado feito pela Confederação Nacional da Agricultura, CNA. Vamos falar agora da colheita da safrinha de milho 2018 no Mato Grosso, que atingiu 49,83% da área plantada até esta sexta-feira, informação do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, no boletim divulgado hoje. A colheita avançou 13,04 pontos percentuais em uma semana. Os trabalhos de campo seguem atrasados ante igual período do ano passado, quando 62,02% da colheita estava concluída e também em relação à média de 5 anos, que é de 49,53%. E a colheita da safrinha 2018 de milho no Centro-Sul atingiu 25% da área cultivada do cereal até ontem, quinta-feira, segundo dados da AG Rural, no levantamento semanal. Apesar do avanço de 9 pontos percentuais em uma semana, a colheita segue atrasada na comparação com os 36% do mesmo período do ano passado e 31% na média de 5 anos, segundo dados que foram apresentados. A colheita da safra 2017 e 2018 de algodão de Mato Grosso avançou 2,83 pontos percentuais em uma semana, atingiu 4,72% da área nesta sexta-feira, segundo informou o IMEA. Os trabalhos de campo seguem atrasados antes dos 8,87% do mesmo período do ano passado e 10,9% na média de 5 anos. E o presidente do Comitê Estratégico da Soja Brasil, Luiz Neri Ribas, solicitou ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi, uma política pública voltada aos pequenos produtores de soja do Brasil. A política de apoio tem como objetivo aumentar a produtividade de forma sustentável, atendendo às exigências do mercado internacional. O encontro entre o representante da SESB e o ministro da Agricultura, numa audiência pública, teve então uma ocasião em que Ribas apresentou ao ministro esse projeto desenvolvido pela SESB há 10 anos, chamado Desafio da Máxima Produtividade, que inclui um concurso nacional com mais de 5.500 inscritos atualmente. Produtores rurais e seus consultores buscam demonstrar o crescimento da produção em suas fazendas numa área limitada a 2 hectares. A meta do concurso é colher 6 mil quilos ou 100 sacas de soja por hectare. No primeiro ano, foram só 140 inscritos. A produção máxima atingida foi de 82 sacas. Entre os mais de 5.500 produtores inscritos no ano de 2016, houve produção de 149 sacas. Para o pesquisador da Embrapa, Décio Gazzoni, que também participou da audiência, após os 10 anos de estudo e experiências, há necessidade de que o governo elabore uma política pública voltada ao setor da soja, garantindo uma produção sustentável, tanto no sentido ambiental quanto social, para atender exigências de clientes externos, como a União Europeia, China ou outro país. E o Ministério da Agricultura colocou em consulta pública a proposta de instrução normativa, que estabelece o controle e o monitoramento microbiológico em carcaças de suínos e de bovinos em abatedouros frigoríficos. Numa nota, o Ministério diz que o objetivo é avaliar a higiene do processo e reduzir a prevalência de agentes patogênicos, entre os quais Enterobacterisai e Salmonella. O controle e o monitoramento, segundo diz a Secretaria, ou desculpa, o Ministério, será exercido nos abatedouros frigoríficos registrados no Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o DIPOA, segundo disse a pasta. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Saiba mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortoline Imóveis. Você pode saber mais acessando o site bortolineimóveis.com.br. Vamos então agora às informações de economia. Eu quero começar falando sobre assuntos relacionados a questões internacionais e a gente vai para exportações. Olha, no primeiro mês, após a introdução da tarifa de 25% pelo governo do presidente Donald Trump sobre o aço importado pelos Estados Unidos, as siderúrgicas brasileiras aumentaram as vendas do produto para o país. Em junho, as exportações de aço do Brasil para o mercado norte-americano somaram 548,6 milhões de dólares, quase três vezes da relação de 210,8 milhões. Em volume de embarques, a exportação aumentou também de 386,9 mil toneladas em junho de 2017 para 885,2 mil no mês passado. E o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, considera ruim para o Brasil a disputa comercial dos Estados Unidos que impõe política protecionista com a China. Hoje, ele participou de uma reunião com os setores do comércio exterior, do agronegócio, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O ministro admite que o Brasil pode ter ganhos no curto prazo em alguns setores, mas que vai ser prejudicado no médio prazo. E o vice-presidente da Fiesp, o José Ricardo Roriz Coelho, diz que um bom ambiente de negócios precisa de estabilidade, já que os fluxos comerciais e acordos são feitos a médio e longo prazo. E reforça que o Brasil obterá vantagens com essa guerra comercial, mas apenas no curto prazo. Vamos falar agora de um estudo da Confederação Nacional da Indústria, CNI, chamado Grandes Obras Paradas, Como Enfrentar o Problema. Esse estudo aponta que 2.796 obras estão paralisadas no Brasil, sendo que 18,5% delas, ou 517, são do setor de infraestrutura. A área de saneamento básico, por exemplo, tem 447 empreendimentos interrompidas durante a fase de execução. Na sequência, aparecem obras de rodovias, também aeroportos, mobilidade urbana, portos, ferrovias e hidrovias. A CNI informou que obteve os dados com o Ministério do Planejamento. E em nota, diz que além de investir pouco em infraestrutura, que são só hoje 2% do PIB, do PIB, o Brasil acaba jogando no ralo um volume significativo de recursos aportados no setor por causa do excesso de obras que são interrompidas antes da entrega. As paralisações consomem recursos sem gerar benefícios para a sociedade e são, em geral, consequência de falhas na forma como o setor público executa os seus projetos. E entre as principais razões para a interrupção de obras estão problemas técnicos, abandono pelas empresas, dificuldades orçamentárias e dificuldades financeiras. O trabalho, esse estudo que eu acabei de falar, que é Grandes Obras Paradas, como é enfrentar o problema, ele integra uma série de 43 documentos sobre temas estratégicos que a Confederação Nacional da Indústria entregou aos candidatos à presidência da República. O IBGE divulgou hoje um dado importantíssimo para a macroeconomia brasileira, que foi o volume de serviços no país, no Brasil todo. E os dados mostram uma queda de 3,8% na passagem de abril para maio. Essa foi a queda mais intensa desde o início da série histórica da pesquisa em janeiro de 2011. Segundo o IBGE, assim como aconteceu com a indústria e o comércio, os serviços foram fortemente afetados pela greve dos caminhoneiros na segunda quinzena de maio. Só para a gente ter uma ideia, em relação a maio do ano passado, o volume de serviços também recuou 3,8%, que foi a maior queda desde abril de 2017. Os serviços acumulam quedas de 1,3% no ano e de 1,6% em 12 meses. Para quem quiser mais detalhes, esses dados são da pesquisa mensal de serviços divulgada hoje pelo IBGE. E aqui também tem uma análise sobre a questão do quanto o bloqueio das estradas em todo o Brasil, que se prolongou por 11 dias no final do mês de maio, deixou uma herança negativa para o desempenho da economia como um todo no Brasil. Uma vez que muitas das perdas registradas não podem ser recuperadas ou então vão levar mais algum tempo para ser recuperadas. E não só a questão dos serviços, mas também outros indicadores da economia demonstraram muito impacto em relação à greve, à paralisação dos caminhoneiros e isso certamente fez com que o Brasil também diminuísse a possibilidade, a expectativa de crescimento do produto interno bruto para o ano de 2018. Só para a gente ter uma ideia, no início do ano, tinha uma expectativa de crescimento de 3% a economia brasileira. Um pouquinho antes ali da greve dos caminhoneiros, a expectativa era de um crescimento próximo de 2,5%. Aí depois da greve dos caminhoneiros, a tendência começou a cair a expectativa para este ano de 2018 e agora ela está próxima de 1,5% a perspectiva de crescimento do PIB para este ano. Também diminuiu a perspectiva de crescimento do PIB para o ano que vem, que também estava em 3% até antes da greve dos caminhoneiros e agora a expectativa está em 2,5% ao ano. Vamos agora aos números relacionados ao índice Ibovespa. Vamos ver como é que foi o desempenho aí da Bolsa hoje, também como está fechando o dólar. Olha, após chegar a esboçar um dia de realização com o exterior, o Ibovespa ganhou força na tarde de hoje, se recuperou, recuperou aquele patamar de 76 mil pontos e também acompanhou a melhora de humor em Wall Street com o índice SP500, esse índice que reúne aí os índices das maiores companhias, subiu e atingiu a sua máxima em quase 5 meses. O benchmark da Bolsa Brasileira fechou com ganhos de 0,97%, fechou em 76.594 pontos. E o dólar comercial registrou perda de 0,86%, fechou cotado a R$3,85, R$3,8508. No caso do dólar, ele fechou a semana com queda de 0,49%. Vamos agora às informações do clima para o final de semana. E a gente começa então com as informações do clima para a região sul e a gente tem aqui os dados que mostram como é que fica no sábado e no domingo. Sábado, amanhã, dia 14, a gente vê no mapa aqui que tem só uma parte cinza que deve ter uma formação de geada. Então a tendência é de aumentando as temperaturas aí, que a gente viu que aumentou realmente um pouco nessa sexta-feira e vai aumentar também no sábado. A previsão é de que o sábado será de sol, com poucas nuvens na região sul, sem previsão de chuva. O dia começa frio, com geada nas serras gaúcha e catarinense. O dia começa com nevoeiro no leste do Paraná. O norte do Paraná tem céu sem nuvens, isso para sábado. Na região sul para domingo, a gente vê que uma frente fria provoca chuva e trovoada no sul do Rio Grande do Sul. O centro-leste e o sudoeste têm pancadas de chuva a partir da tarde. Demais áreas do sul têm sol o dia todo, ainda com frio ao amanhecer nas serras. Agora para a região centro-oeste, vamos ver como é que fica o tempo amanhã. Sábado, dia 14, tempo bom. E a previsão diz que o sábado vai ser marcado por sol, calor e tempo firme em todo o centro-oeste do país. Um sistema de alta pressão atmosférica continua inibindo a formação de instabilidade sobre a região, faz calor à tarde e a umidade fica abaixo dos 30%. E no domingo, na região centro-oeste, domingo de muito sol e calor, na região a umidade relativa do ar fica baixa nas horas mais quentes do dia e não tem previsão de chuva. Vamos agora às cotações. Só lembrando que se você quiser diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade, saiba mais sobre o mercado imobiliário como uma das maiores empresas do segmento no setor, no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolina Imóveis, que você pode acessar o site, que é bortolinimóveis.com.br. Vamos então agora às cotações de hoje, né? Hoje, sexta-feira, dia 13 de julho, as cotações que a gente começa sempre com o farelo de soja, né? A tonelada. Então, vamos lá. Farelo de soja, tonelada em Ponta Grossa, R$ 1.450,00. Em Paranaguá, R$ 1.470,00. Temos também a saca de soja, em Passo Fundo, R$ 81,00. Em Paranaguá, R$ 89,00. Em Rio Grande, R$ 88,00. E em Rondonópolis, R$ 75,50. A saca do milho, em Passo Fundo, R$ 39,00. Ponta Grossa, R$ 36,00. Rondonópolis, R$ 25,00. O trigo, a tonelada, em Santa Rosa, R$ 900,00. Dourados, R$ 1.030,00. Cascavel, R$ 1.050,00. E em Carazinho, R$ 900,00. O arroz em casca, em Pelota, Saca, R$ 41,30. Cachoeira do Sul, R$ 41,65. Em Jaraguá, R$ 40,00. O feijão, fica o valor... O feijão carioca, em Ponta Grossa, R$ 70,00. Feijão preto, em Santa Maria, R$ 125,00. E o feijão preto, em Lagoa Vermelha, R$ 135,00. Agora, o boi gordo, em Barretos, arroba R$ 142,00. O boi gordo, em Tocantins, arroba R$ 130,00. E o boi gordo, no Rio Grande do Sul, R$ 5,00 o quilo. O suíno vivo, no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,00. No estado do Rio Grande do Sul, a média, R$ 2,80 o quilo. O frango vivo, no Rio Grande do Sul, R$ 2,95. E o frango vivo, em São Paulo, R$ 3,00. Ficamos por aqui, então, com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que você pode participar do nosso programa, além de assistir ele ao vivo, sempre às 18 horas de segunda a sexta-feira, você pode participar através das redes sociais, mandar sua pergunta, falar aí qual é a sua expectativa em relação ao programa e também dar as suas sugestões. E além de você participar através das redes sociais, tem também o número de WhatsApp. Se você quiser participar, então, do nosso programa, anota aí o WhatsApp. É o 549-9116-9140. 549-9116-9140. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos segunda-feira. Um bom fim de semana e até lá. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. E aí